Gente, agora chegou a vez das nossas dicas de leitura, sempre em parceria com a livraria Blue Livro. A nossa primeira dica de hoje é o livro Easy, de Tamara Weber. O livro conta a história curiosa e super envolvente de Lucas e Jaqueline. Uma jovem estudiosa e dedicada ao namorado que a abandona repentinamente no início da faculdade. Mas o que ela não contava era ser salva de um ataque repentino pelo misterioso Lucas. Lucas, apesar de insistir em esquecer aquela noite, Jaqueline sente uma atração intensa pelo jovem herói de Segredos Obscuros. No entanto, o passado de Lucas ameaça separá-los, mas juntos terão que descobrir que podem sim lutar e encontrar o poder do amor. Um romance bacana, né? A nossa segunda opção, segunda dica de hoje é Cretino Irresistível, de Cristina Lauren. Apelidado de Sex Seller, o livro carrega o romance ardente de Chloe Mills e Bennett Ryan. Ela é estudiosa, inteligente e dedicada. Ele é insensível, exigente, sem consideração e completamente irresistível. Ao voltar da França, Bennis nem poderia imaginar que uma criatura linda e profundamente irritante chamada Chloe entraria na sua rotina. O sentimento entre eles cresce tanto que terão que decidir o que estão dispostos a fazer um pelo outro. Esse é um romance provocante, num relacionamento ardente e totalmente perigoso. Mais um romance aí, mais uma sugestão de romance pra você. E tem mais uma dica. A nossa última dica de hoje é a história da espionagem, de Ernest Volkman. Esta é a história sobre os espiões de verdade, o que fazem e como realmente a trabalho. Esta obra conta toda a fascinante história dos maiores espiões e da espionagem desde os primeiros registros no tempo da Bíblia até os dias atuais, passando pelo seu ápice na Guerra Fria. A história da espionagem é um jogo de xadrez e o que antes era visto como mal necessário é agora reconhecido como parte essencial da rede de defesa nacional de qualquer país. Olha que interessante, viu? Todos esses livros e lógico, muito mais. Como sempre, você encontra ali na livraria Blue Livro. E a livraria tem também aquele cartão que eu sempre falo aqui no programa, é o cartão Fidelidade. O cadastro é rápido e fácil e só há benefícios ao apresentar o cartão no pagamento de qualquer compra das literaturas da loja. Uma pontuação é creditada e ao final de 500 pontos ganha-se um desconto. Fata lá, faça o seu cartão e seja fiel à cultura. Tá certo? Nossas dicas aí pra você.